Salve Maria Às vezes, alguns mesmo católicos com insuficiente formação se perguntam O que fez Nossa Senhora, o que fez Maria Santíssima para ela ser tão louvada, tão venerada por nós católicos? Ela que, na aparência, levou uma vida apenas de dona de casa, cuidando dos seus afazeres E em nenhum momento fez uma grande obra, como fizeram tantos santos No dia de hoje, M. João vai trazer à tona um ensinamento de grandes santos marianos Sobretudo, São Luís Maria Grignon de Montfort Que nos mostra de onde vem o grande mérito de Nossa Senhora Em todas as ações que ela desenvolveu ao longo da sua vida nesta terra Aprendamos este ensinamento porque nos servirá para amar devidamente Nossa Senhora Na medida em que ela, na sua grandeza insondável, deve ser amada Quer dizer, o amor de Deus em relação a Nossa Senhora Supera o amor que Ele tem a todas as criaturas, anjos e homens, santos, bem-aventurados Tudo somado não dá, nem de longe, o amor que Deus tem a Nossa Senhora Ora nós sabemos, por São Tomás também, que o amor de Deus é efetivo Ele, amor, acaba produzindo o bem na criatura É o amor de Deus que faz com que a criatura receba o bem O bem que existe nas criaturas é efeito do amor de Deus Se Deus amou Nossa Senhora com um amor insuperável Nós devemos imaginar o que deve ser a grandeza de Nossa Senhora preparada por Deus Nós vemos o sol quando nasce O sol quando deita seus raios sobre a terra A maravilha é que o sol produz O sol é que faz com que as plantas cresçam O sol é que faz com que nós recuperemos nossas deficiências Nossas insuficiências de saúde O sol nos dá a verdadeira saúde O sol produz em nós um movimento em nossas células, etc Nos fixa o cálcio, enfim, todas as vantagens que o sol produz também O sol é uma palidíssima imagem do que é o olhar de Deus O olhar de Deus é representado pelos raios do sol Mas quando o olhar de Deus é intenso, cheio de amor Ele penetra na criatura e faz da criatura uma beleza A beleza da criatura depende desse olhar de Deus Ora, para fazê-la digna de ser mãe de Deus Imagine qual deve ter sido o olhar de Deus em relação a Nossa Senhora Nela, essa plenitude de graça Ainda estamos nos aspectos positivos Nessa plenitude de graça produzia uma perfeição de todas as virtudes Perfeição de todos os dons Nós sabemos que as virtudes dos dons são infundidos por Deus No nosso caso, na hora do batismo Mas ela teve isso desde o primeiro momento em que ela foi concebida Como a ciência é infusa, como a compreensão de tudo Toda a obra da criação, de todos os desígnios que Deus tem com a criação Com os seres que Ele criou Tudo isto ela teve na sua plenitude já desde o início E foi crescendo Cada vez mais, cada vez mais nas suas virtudes Um cortejo de virtudes Que é impossível nós fazermos um elenco perfeito Ela teve tudo isto na perfeição Se você gostou deste vídeo, deixe seu like E não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos Comente e compartilhe com seus amigos E ativar as notificações